Música 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 Amém. 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 É fria o meu filho... É fria o meu filho... É fria! Ok, filha. É fria! Hum... É fria. Quecia. É fria. É fria. Amém. . . . os a a a A culpa é que você está fazendo para ele? Para você está fazendo isso Toda a gente está fazendo isso Mas vamos tentar fazer isso Você quer fazer isso Está emover Má... E aí E aí, é um abraço! E aí, vamos lá. Minha Bíblia Camila, Camila! Llamando! Amém da Bábi! Boa hora, Minha Bíblia! Música Olha que uma mulher no Filipe Música Atenta, acontece! Éh, vamos! Certo, temos que dar uma mulher Atenta, éh, no amor Certo, éh, existe! Isso, éh, não estou aí! Essa é a minha mulher! E aí, vamos lá, vamos lá. nós vamos alunos esses exames nósaguinamos tudo você está like ele teremos um bem teremos teremos um bom Ah, como é minha peça? Ah, vindo? Ei, que bem? Ah, a coisa? Minha moa beba, Luiz. Uma menina, que eu estou lheando. Ah, eu vou fazer o que? Ei! Você quer beber? Não, eu vou beber tudo para não gostar. Ah, a coisa que eu estou lheando? Ei, que bem? Estão lheando, estão lheando! Eu vou passar isso aqui na casa! Para que eu estou lheando? Ei! Muita lheando a mãe... Ou... 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 Let's Go! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.